O curso técnico em agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, totalmente gratuito, é ideal para quem já trabalha ou deseja atuar no setor agropecuário. Semi-presencial, conta com 93 podos de ensino espalhados por 22 estados e no Distrito Federal. O curso atrai jovens que acabaram de sair do ensino médio, pessoas que já trabalham no campo e também profissionais de outros setores. O técnico em agronegócio, formado pelo SENAR, é capaz de planejar, auxiliar a organização e controlar as atividades de gestão, comercialização e assistência técnica de propriedades e empresas rurais. A formação tem carga horária de 1.230 horas, divididas em quatro semestres. Para facilitar o acesso de quem vive no campo, 80% é à distância. Os conteúdos são disponibilizados na internet e reforçados pelas videoaulas e pelo material didático impresso, desenvolvido exclusivamente para o curso. Foi bem elaborado, inclusive, possibilitando, tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas, um bom conhecimento. E a gente pode atrelar todo esse conhecimento para ser um bom gestor no trabalho no campo. O grande diferencial do curso técnico em agronegócio do SENAR são as aulas práticas, que possibilitam aos estudantes atrelarem a teoria à prática de campo. Ele tem que ter essa visão transversal e tem que fazer a conectividade do conteúdo que está sendo ministrado com aquela realidade que ele vai encontrar no campo na hora de aplicar os seus conhecimentos. Então, o que nós fazemos é justamente propiciar que ele tenha um sólido conceituação, que ele entenda, teoricamente, como todo o fenômeno e o processo se dá, e ele possa visitar uma unidade de produção para que ele possa justamente fazer esse casamento através da observação. E essa observação é feita na aula prática, na qual ali estarão todas as condições reais que ele irá enfrentar na hora de desenvolver a sua atividade profissional como um contratado ou um prestador de serviço. Os alunos contam com uma rede de tutores online que tiram todas as dúvidas e ainda tem à disposição os tutores presenciais que acompanham os alunos nas aulas práticas e saídas de campo. O aluno participa dos fóruns, ele participa dos chats, tem um tutor à distância que está permanentemente à disposição do aluno para tirar suas dúvidas, para criar situações, problemas, na qual o aluno vai refletir também sobre o dia a dia do campo de um técnico em agronegócio. A gente tem uma rede de propriedades que são parceiras e que a gente considera como nosso laboratório. O laboratório nosso é a céu aberto e os alunos aprendem a fazer fazendo. Nós teremos o desafio de contribuir para as cadeias de produção no agronegócio e aliado a isso a gente tem as questões de liderança. Então o curso ele proporciona para nós gestão, proporciona a possibilidade de aumentar o conhecimento e utilizá-los na prática, no campo, porque nós sabemos que não são só pessoas ligadas ao agro, ligado à zona rural que fazem o curso técnico, outras pessoas de outras N áreas estão presentes no curso e têm a intenção de conhecer e de fazer parte de profissionais do agronegócio. Música 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 Música